Estamos de volta. Uma organização que incentiva a formação empreendedora de crianças e jovens reuniu apoiadores. O balanço das atividades e o planejamento para o ano que vem foi apresentado durante um encontro anual. Uma organização global sem fins lucrativos que prepara e inspira jovens a empreender em mais de 100 países. Nessa missão, em Santa Catarina, o Grupo ND também faz parte há quase 14 anos. E essa parceria tem sido essencial. As empresas dão exemplo porque elas é que levam, através dos executivos, essa mensagem de empreender, de cuidar das suas finanças, de se preparar para o mundo do trabalho. Então as empresas são a base de todo esse exercício, essa iniciativa que a gente faz com os jovens. No estado, são 25 anos de atuação da Junior Achievement, trabalho desenvolvido para impactar vidas e transformar vidas. Mais de 40 mil jovens nesse ano estão tendo a oportunidade, sempre de forma gratuita e sempre na missão de prepará-los e inspirá-los para que empreendam as suas vidas. Com o Grupo ND, são mais 47 empresas mantenedoras, todas homenageadas, porque essa união de forças ajuda a alavancar ainda mais as oportunidades aos jovens. E para nós, como grupo de comunicação, temos o dever de apoiar iniciativas como essa, não só contribuindo como nós fazemos, mas sobretudo mostrando esse trabalho para que a sociedade, os pais, enfim, os próprios irmãos percebam a importância e se engajem junto com a Juvenatim, que cada vez mais o alcance possa ser ainda maior. Programas que despertam conhecimento de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado de trabalho, imersão que movimentou a Ariane, que participou do projeto lá no início. Eu acho que a importância é muito grande, porque a gente lá atrás, com 16 anos de idade, a gente não tem uma visão de fato realista do mundo. E quando eu participei do projeto, eu passei por situações, por desafios que fazem a gente abrir a mente. Então, tanto a minha carreira, a profissional que eu sou hoje, e até a mãe que eu sou hoje, eu acho que tiveram influências em todos os conhecimentos que eu tive lá atrás do projeto. E nesse período de atuação em Santa Catarina, foram mais de 720 mil jovens beneficiados em 200 cidades. E a expectativa é que esse trabalho continue a avançar cada vez mais. São as empresas, são instituições, são pessoas privadas, são voluntários que fazem acontecer. E isso é empolgante. E é tão empolgante que os jovens ensinam muito mais para nós. É uma entidade que está aqui em Florianópolis, em várias, diversas cidades de Santa Catarina. E quando a gente fala em levar o espírito empreendedor, não é necessariamente para o jovem abrir uma empresa. Mas para ele empreender na própria vida, para ele ter noção de que ele pode construir a sua própria história. Sobre todos os pontos de vista, é uma entidade altamente positiva para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.